A Igreja é a Igreja para a leitura de dois textos do livro. Já apreciamos a leitura oficial do texto, muito importante, do amor de São Paulo, cantando a Igreja de Roma. Mas eu tenho a fazer esta noite com os textos baseados no saldo de números 5 e 27. Saldo de número 100 e 27, o saldo é muito pequeno, e ele tem apenas só 5 versículos. Porque embora ele tenha sentido com a sua palavra, voltado à família. O saldo fala da segurança, a prosperidade e a febridade vêm de Deus. Vamos ver se escreveu assim, se o Senhor não edificar a casa que manda a baia, os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, que com a amigia, a seite der. Que bom que o Senhor não guardar, levantar-me, a lugar, o rei dos a tarde, o teu dono de nós. Pois assim darei aos seus amados no sol, e os filhos, são a herança do Senhor, e o fruto verde, o ser da ladrão. Como flechas, na mão do aberto, assim são os filhos da nossa cidade. Vem, amignais. Ele tem, amignais. O homem que este tem, a sua salva não serão confundidos. Quando falares com seus inimigos, acorda, veja ainda, Senhor, os coelhos, capítulo de número 12, o versículo de número 14. Desde aqui estou pronto para minha terceira vez que me dê com você, e não me serei pesado, pois que na busco, o que é most, mas sim, a voz, do que não deve, nos pius, quem é chorado, para espais, mas, pois, pais, para, como, espis, quando podem dizer amém. Aqui está a verão as suas passagens bíblicas da parte de Deus. Claro que nós, que nos é a parte de Deus, estamos sempre lendo a Bíblia. Nós poderíamos falar outros temas, até por isso temos vários espaços para explorar o texto que temos nessa noite. Nos sábados de 27 o salvista se expressa a segurança, segurança também fala de confiança para o alemão. E eu acho muito lindo essa expressão do salmista, apesar de que nós vamos nos viver nesse texto. Mas ele nos diz, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalha os que ele vive. E se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigiar a cidade e saber que é o incêndio de fé. Porque toda segurança, toda profissão, tudo que está na mão de Deus. Se ele realmente não tivermos suas mãos perdidas, pode ter os maiores exércitos, pode ter os maiores alcançamentos, tudo isso será incêndio. Porque quem protege, quem guarda, quem vibra só o Senhor, qual que seja o nome de Jesus Cristo. Mas queremos refletir esta noite o versículo de número 3, o salmo 137 e o versículo de número 4. Que esses filhos são a herança do Senhor. E o fogo verde no seu caladão, como flecha na mão do além, assim são os filhos da cruzada. É bem verdade que nós, nos últimos dias, nós que estamos mais perdidos a família, de um nada ou de outro, de uma maneira ou de outra, que perdamos diversas dificuldades no seio da família. Especialmente hoje, os filhos, os filhos. Agora, na tarde, eu me preparei uma pessoa jogando, lamentando, tentando desabafar o caldo dos filhos, que só faz a família sofrer, só faz a mãe sofrer, mas o povo não tem como retroceder a Palavra de Deus. E eu tive que dizer, filho é bênção doce, se ama, 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 a Palavra de Deus. E está aqui. Filhos são a herança do Senhor. Tenha a sua cerveza, tenha, com pernas de fazer a nossa parte. E orar para que os nossos filhos, eles possam aderir nos princípios Bíblicos da Palavra de Deus. Nesta noite, nós sentimos aqui, comentário bíblico nesta noite. A Bíster Brina, ela é o povo, não sabe quem é a Bíster Brina, fala de correção, correção, dizem Deus, isso vai ficar em grande trabalho, e nós não precisamos não falar, nesta noite. A Bíster Brina, ela promove, ela promove, é claro, vai aproveitar e realmente, para o que a mente, e também, não fechar os olhos. a Bíster Brina, a Bíster Brina promove, uma herança, que é, quando a gente fala de herança, a gente está pensando, somente, em algo, monetário, direito, perfeitos materiais. mas, quando nós estamos tratando, como é a igreja, quando nós tratamos, como a palavra de Deus, claro, que é a precisão do direito também, o direito, que é da nossa parte, o direito, a gente não consegue, alguns objetivos. mas, a Bíster Brina, que é a palavra de Deus, era promove, uma herança, eu podia falar, nas a doido, uma herança, que é uma senha, não podia falar, mas, eu só queria falar, nas a doido, era promove, uma herança, espiritual, promove, uma herança espiritual, do seio, da Bíblia, que é o seu pai, eu tenho um filho, eu tenho um papinho, nós vivemos dentro do papinho, e construímos uma papinha, não é fácil, mas a Bíblia, ela nos traz também, um modelo, um modelo, claro, que Deus, Ele me chamou, nos poder, tem dado a vida, como uma puta, para dizer, não só, do neve, mas também, do seio, vou repetir, uma vez, a disciplina, ela promove, uma herança, espiritual, para, a doido, esse aqui, para, a doido, deixe de trazer, uma noção, baseada, em primeiros, Coríntios, capítulo 3, e o recípro, de número 10, primeiros, Coríntios, 3, e o recípro, de número 10, segundo, a graça, de Deus, que lhe foi dada, pois, eu, não sabe, há que fé, fundamento, e o outro, ele, fica, sobre ele, mas, veja, cada um, como, ele, fica, sobre, ele, Paulo, ele, da, a igreja, de Coríntios, sobre, este texto, aqui, e eu, quero, fazer, altamente, uma, introdução, a, distribuída, a, construção, de, uma, herança, espiritual, voltada, a, 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 vir, para, ir, vencido, muito, energiciar, através, de, loucos, tempos, tempo, de passar, verdade, também, nós, vamos, tentar, passar, nessa, noite, já, vimos, aqui, grandes, rejuízes, no, seio, da, vida, cultivando, era, corresponde, a, Uma tais doutrinas primordiais para a edificação de um lar bem estruturado. Nós temos um pássaro, salvo de 27, desse lugar, a vida só vemos, nós queremos até o dever de perder o sono, ficar quieto, uma maneira, é o que o salvista, ele diz, o salvo sempre quiser. Mas bem, nós queremos até o dever de sentir, mas ele diz que, Senhor, se Jesus não é de ficar na casa, enquanto este dia passa de neve, não adianta o que dá de ter o sono como um pago, é só vir a ele, Deus, e ele resolve todas as coisas. Eu não resolvo nada, você não resolve nada, eu sou sincero a Deus, e ele tem um poder para resolver a vida com o Senhor. Comparar as crianças das festas e os pais com amigos que lança seus filhos ao futuro. Comparar as crianças das festas e os pais com 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 os pais. E eu devo procurar saber a casa minha, como eu estarei, como eu estou, edificando a minha casa. Não, e agora, Deus, quando tem uma casa, não é bom, e sinto o sentido material. Mas, Paulo, aqui, quem fala a casa espiritual, como eu estou, edificando o dedico de material, estou aplicando na minha casa espiritual. O que tem uma ação, estou aplicando na minha família. Nós vamos tentar alcançar esses pontos. Nós temos aqui nos pontos, o que é uma herança espiritual? Transcribido é uma herança espiritual, duradoura, que é uma que amarece no dia de nós. Por outro, nós temos aqui, como passar um foco legal espiritual para uma família. Dá-nos, é sempre uma herança positiva para a alma. Vamos correr para o Deus. Vamos correr para o Deus. E nós estamos, deve-se, trazer-lhe um grande momento que nós estamos, também. E o que é, então, uma herança? Ela pode ser uma herança material, ou mesmo espiritual. Mas, para tanto, uma herança espiritual, toda a família é possuir uma herança, ou seja, uma herança que é passada de geração a geração. Portanto, uma herança que é passada espiritual, emocional e social, que é passada de pai, de pai, para vir. Que seja bom, saindo uma herança, que é passada de pai, de pai, para vir. Mas a gente não pode Comerir Que seja bom Oruir A palavra negada significa Ao resultante De deixar Uma nação Um comportamento Uma pessoa O impacto Do negado Deixado pelos Pais Refere-te Em várias Gerações Posterior Ao Eu Apresento O texto Para A melodia Isso vai Melhorar Ainda que Alguém vai dizer Meu pai Minha mãe Para que Foi embora A gente deixou O recado Deixou o ensinamento Mas mostrou Como nós Seria Vem a Deus Eu Também Vamos Seria Deus Senhor Diabo Eu Não tenho Ninguém Deixar Mas eu Sei Que meu pai Minha mãe Ele deixou O Defensão E o Pente Obrigado Para Eu Servir E Valdem Pente O Deixou o Amém Dande Vivo A Comerança Espiritual Que Ela Seja Simplesmente Parcial As Que Seja Curadora É aqui que vamos nos dar aqui quem passa, de geração para geração, de paz para nós. O Negrado Espírito Santo é um processo pelo qual os pais apresentam esforços que transmitem as veedas virtuais aos seus filhos. Essa tradição da herança espiritual é onde fluem diretamente na formação de ver o caráter. Bem como também no comportamento do decorrer da vida. Como podemos ver no gráfico, ou seja, como podemos ver vários casos na Bíblia com relação à família. Tem que jogar uma maneira de trazer aqui. Timóteo, Timóteo foi o recinto que fez na sua Bíblia, sim como o Timóteo, o caminho primeiro, e o recinto que não cancinha. Féu e os pais reproduciam aquele moço de moda. O cuidado que eles tinham com o Timóteo. Pessoal, 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 e o Senhor tem uma capacidade de citação de Deus de Deus de Deus de Deus. Quando a Bíblia fosse um pastor assim. Seu Paulo, meu filho fosse um viável. Seu Paulo, meu filho fosse um repírito, meu filho fosse um apelido. Está bem, está bem, está bem, está bem. Em seguimento seja um apelido. na mão de Deus. É como é que nós que nós contribuímos ao Senhor hoje, nós podemos contribuir para um alto desenvolvimento espiritual de uma formação na família. Nós podemos ver assim como o 9 capítulo de Pedro e o reciclo de número 5. Glória a Deus. O culto pessoal dá, sabe que faz aquela coisa não tinha tempo de viver para ele. Não tem vez a gente, não tem muito queremos, e tal, e a você não tem que ele mora com ele com o milagre. Segundo de modo, capítulo 1, versículo 5, 1, versículo 5, 1, versículo 5. Vão de novo, a Bíblia mesmo, 4 e 5, desejando o apoio do creme, levando-me na sua cabeça, para encher o Deus, trazendo a memória, a fé, não fingida, que envia a cor do povo inteiro, em favor, glória, em tua mãe eu disse, que este é o certo que quer também, a vida em ti, a glória, glória a Deus. Veja, irmãos, que o Paulo, ele traz essa mensagem, direcionada a primórdia, é claro que a primórdia, ainda muito jovem, aquele moço foi formado, de mandar o pandeiro, caralho, lá na frente, a gente veio somente, Paulo, mas o próprio Deus, dando testemunho, daquele jovem, que servia a Deus. Veja ainda, no mesmo livro, no mesmo capítulo, segundo de moda, número 3, versículo 14 e versículo 15. Leiramos este texto como referencial. Diga-se, segundo de moda, número 3, versículo 14 e o versículo de número 15. Diga-se, segundo de moda, número 3, versículo 15. Diga-se, segundo de moda, número 3, versículo 15. Diga-se, segundo de moda, número 3, versículo 15. E que tenha como ele, diz a vez, as sagradas letras, que podem ser sábios para a salvação, pela fé que há em Cristo Jesus. Vocês ouçam, mas podem dizer amém, amém. Quem recebeu de sua mãe e avó uma solidariedade é a educação. Eu não quero aqui falar, desculpe, educação pessoal. Uma educação espiritual. Uma formação espiritual. Capacitando o nosso bem ao bem para o exercício, o ofício ministerial. Glória a Deus. E claro, eu não consigo, que Deus não nos chamou a todos para servir, para servirmos, ou devido, ou líder. Perdão, irmãos. A primeira chamada de Deus é dos bens que foi para lhe servir, lhe servir bem na beleza da sua santidade. Quando joga bem, desejando. Amém. Amém. Vem ao salvo 5 e 19. Amém. Vem ao salvo 5 e 19. Amém. Amém. E seguindo o recinto de número 5, guioso, o salmista diz assim, os teus testemunhos tenho eu tomado o herança, Pai sim, pois são, gozo, gozo, o meu coração, vamos falar dizer amém, Vem irmão, que expressão linda da parte deles, todos os salmistas dizem, os teus testemunhos, Aqueles testemunhos, os teus testemunhos, tenho eu tomado, pois, e vou levar, e vou partir, Aí vou levar aquilo para aprender, aleluia, durante a minha existência, a igreja foi fácil, Foi difícil, foi, vem mais decepções, mas sem a boa trata, e vou permanecer, Aleluia, os teus testemunhos, eu não estava, nem a minha filha hoje, né, Os teus testemunhos, tenho eu tomado o herança, para sempre o santo, o gozo, o do meu coração, O melhor que preencha, o coração e o salvo, é a verdadeira palavra de Deus, aleluia, O significado da palavra da bênção, vamos tentar dormir, Como eu passar, como o pai, poder passar, um foco, um legado espiritual, para a minha família, Eu tenho aqui, dezenas de versículos, a pedido que eu tenho mandado, Uma das primeiras bênçãos, que decorre, de um legado, da palavra de Deus, São as bênçãos, que Deus, Ele tem, para a sua igreja, Dê um brinde, que Ele pode, Alô, pode, declarar, Que Ele, não deve, Abençoar, E a gente, Pode, ouviu, É, vida, Eu vou poder ver, Os teus testemunhos, Mas, na minha filha, Ele, Ele, Peraí, Gênesis, Capítulo 12, Deus, Deu, Aqui, Estava, Realizando, Projeto, 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 Da palavra de Deus, Da vida, De Abraão, E, Seu, Resententes, Pelo, Abraí, Doce, E, O, Pacílulo, De, capítulo 12, capítulo 12, capítulo 12 são palavras do Senhor Jesus que eu lhe disse e partiei uma grande nação e aves partiei e entanguecerei o teu nome e como será o quê? Uma desce. Se vir a desce. Eu não sei uma desce. Eu não sei uma desce. Amém, irmãos? Ainda que alguém me envia a mal desce do ar, Deus vai me ame desce do ar. Eu tenho que aprender. E eu não sei uma desce. Eu não sei uma desce do ar. Eu não sei uma desce do ar. Eu não sei uma desce do ar. O pai não pode abençoar aqui. O pai não pode abençoar aqui. Se você não pode abençoar, você não vai abençoar. ficar eu não desce do ar. Showbendo com chego, o mal desce do ar, respiratory, o maturamento, o 내�ce do ar. Ele ste Check Site 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 Si Ele reflete um pai e uma mãe que Deus tem um caráter formado por para a família e substitui o bom relacionamento para a família. Se você quiser notar, 1 Coríntios 11.5, 1 Coríntios 4.12, reconhecendo e reforçando as realidades espirituais dentro de Deus como ser espiritual, que deve ser amado e respeitado. Ele é viver uma vida de constante oração e recursos de elementos que lhe traz exatamente o legado espiritual. Se já voltou para o pai, se já voltou para o mãe, que só voltaram para o altar. Se já voltou para o filho, a filha, que uma vez por outra, ela vai assim e vê a mãe no joelho, e o pai no joelho orando, sabe o que vai falar? Minha mãe no joelho orando, meus pais têm de cantar, meus pais têm de espera por mim. E se não queira, que não queira, isso vai realmente surtir o resultado da vida. Você não vai falar com o pai, que não tem compromisso no coração. Se já voltou para o irmão, que não tem compromisso no coração, como vai produzir a família? Como vai produzir para o filho? Aleluia! Se o pai e a mamãe não é indicado na saúde que a vida seja contigo a voltar em casa, se aquele pai e aquele mamãe tem que ter uma vida só dentro dos programas. Estou dizendo isso, que é o pecado e o princípio da hipócrita vai apoiar o judiciário que é o meu irmão. Mas tem pessoas que realmente hoje têm esquecido da igreja. Quem na velha procura bem na Bíblia, isso é a televisão, isso é o meu computador. É o que me divulga outras ferramentas famosas, mas tem pessoas que hoje não devem se identificar se reunir junto na mesa da igreja. Meu irmão, já está na televisão, o meu computador fica louco, fica bem ótimo, mas fica esquecida e não fica mais nem para ele, nem para a família, nem para a igreja, porque comendo, isso aí vai, ó! Azulejo, esse treino, daqui a pouco procura aquele pente, procura aquela família, que foi muito estética. Aí vai para a igreja, pelo menos vai ter a crise. na igreja, não é de novo, não é de novo. Hoje também é lá, vem dizer, para a igreja, aqui para ver, na igreja, nem de nosso pensado, mas tem espíritos, que os programas, na igreja, está, e tem espírito lá. Ah, hoje o que é bem? Tem que ver hoje. É quando eu andava, quando eu andava, não sei, não tem nada, então hoje tem que ver hoje. Ah, hoje tem que ver hoje. Ah, hoje tem que ver hoje. que ver hoje. Ah, hoje tem 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 que ver hoje. Dois eu Péus, capítulo 3, decima 12, primeiro das adolescentes, capítulo 5, decima 5, decima 5. Viver uma vida de santidade, e renúncia de amedrez, segundo o Chaminho 7, decima 5, 1, decima 5, decima 5, decima 5. e o discípulo repassando a fé não a mentir isso nós vemos da primeira vez segundo modo vivendo a vida que demorou a Deus nem ao nosso capítulo 2 que versículo 40 na igreja Pedro Gusta nunca foi que escreveu o livro de átomos 2 apóstolo veja capítulo 2 e o versículo 43 diz assim e em toda alma havia tempo aleluia glória a Deus e em quantas maravilhas e sinais se fazia pês a pôr veja Deus que isso não mudou a palavra não muda agora quem muda são nós nós a senhora procurava viver sempre uma filha que levou de um mundo uma filha de dignidade de poder uma filha que a gente tinha para ver aquela que é a prestação aqui em mim Jesus Ele a ser discípulos se faz de vez em mim e a gente faz de vez em paz entender tudo o que serve e o que nos ensinarei porque o que você tivesse trabalhando com fé se pega com fé se guarda assim com o que é que está dentro com fé coloque no fogo aqueça aqui daqui a pouco você vai dar aquele inferno que não sabe nem o inferno o fogo está no inferno e o inferno está no fogo é aonde ele você vai dar aquele inferno para o Senhor que ele te peça tenha amor a todo o prefeito está em Deus e Deus está no prefeito aleluia há uma sensibilidade muito grande glória a Deus mas tudo assim é vivendo uma vida e depois ainda podemos viver uma vida cheia de jubilidade que pode ocorrer negativamente no céu da vida que pode ocorrer negativamente e isso ocorre a partir do momento que a gente perde a visão espiritual tenha uma cuidada eu tenho deimidade eu lhe muito bem e quando a gente perde o ó alcançando o bem a partir do momento que eu perco a minha visão eu deixo de reproduzir ou trazer uma fortaleza formal voltada para a minha vem presente que eu disse que está aí para o meu país vem presente a minha abasão primeiro eu pego dois começando até esse ponto da igreja que eu tenho lá desde assim vejamos o seguinte a Bé capítulo número dois abre essa Bíblia e veja versículo doze ao versículo doze fala especificamente de uma família sacerdotal sacerdotal vem a Bíblia dois e dois dizem é para os filhos filhos de a Bíblia a Bíblia não filha filha bebe a o meu Deus quando eu tenho esse mês me traga esse nome que em trans guarda o reino embaixo do sessão agora é pior e não podem chegar na Bíblia no instante claro vai ter o na Bíblia claro que nós podemos chamar salvo o homem rejeitar o Deus o irmãos é triste o do jovem que não pode sentir a presença de Deus é melhor do que? sim não é? é o é o é o a pessoa que ele falava o que ele falava o salvo chegou a ser guerreiro vamos nós que era o espírculo ali filho e velhado não conhecia o Senhor é o Deus se ajudar que era o espírculo ali bem é simples por quando custou daquele sacerdote daquele sacerdote como ele ofereceu ao sacrifício via o rosto do sacerdote estando-se em concentro a carne e o gado tremendo em som e lá por ele na caldeira ou na modera ou no caldeirão ou na marina e tudo ano o gado de água o sacerdote formava para si assim fazia a todo Israel e aí havia a Senhor veja o versículo número 15 glória a Deus o versículo de número 15 também antes queimarem a cultura e o sacerdote e diziam sobre queim recebem o caro vai ressaltar para visitar ao sacerdote porque não comará de que cabe a visita senão do versículo 16 e dizendo de um homem que homem que tem a procura de hoje e depois vamos para ti quando desejar a tua alma e não ele dizia não agora viar e se não o força a tom madeira de versículo 17 e era muito grande o pecado que se passeio perante o Senhor por quantos homens expressavam a novena do Senhor claro que essa reta aqui foi comentada é novena que saia do piso se aquele que saia do piso estava sempre tentado a Deus não era o futuro para eles que valem a boi mas isso causou um grande prejuízo para o sacerdote ali então ser Deus ali e dormia apesar de sua opção certa tal veio o que aconteceu na sua vida foi pai daquele tipo de pai que foi assim puja a mordinha e não estou vendo nada é ele que se fica à vontade então ali ele preocupa ele o vivente eles arruinam os erros dos seus filhos e ele não morre sim ele passava o ano possível meu Deus não dá a são que nós são pobres diferentes pecados nós temos que determinada dificuldade de vez até falar com jovem uma moça que tem a você dar e quando nós queremos de vez levar esse caminho para você da dentro aí levanta aquele pai levanta aquela mãe epa o filho é meu quem manda ele só ele aí pastor não pode mais se te ver pastor não pode levantar o filho pode levantar o o o o vai pregar e se e vai se não vai você vai chorar e vai ser grave demais vai ser grave demais continua enquanto não até não deixe para o nós poderíamos poder dar lições mas não deixar a gente ali devemos ver a 2 a versículo 22 ao versículo 25 não pode não poder deixar isso 2 versículo 25 e é por ele já muito velho e ouvia tudo que acontecia e todo Israel e considerava as mulheres que mandam se ajudavam a porta da vida da comunicação irmão a porta da comunicação gente dizer ó vinte do tempo que diferença vai esta porta vinte do tempo na missão e a ordem espiritual e se for eu veria também irmão infelizmente todos que iam e abriu nesta área que acabam com paz dentro dessa área que tempo não é só vinte aqui na nave irmão mas sabe como era pertence o santuário era de mulher só fim né mas tem aqui impossível isso passando em milênia versículo 3 e disse que por que fazerem as coisas porque outros de todos de outro os nossos mal 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 이다 ou cobril na vida mor por que não é boa a satu quera que ou nasceis transcende o povo senhor pegando homem contra homem os juízes o jucadão pegando porém homem contra senhor quem ora lhe mas a movida a voz o discípulo do Pai, porque o Senhor o discípulo do Amado Glória a Deus vamos com vocês com a verdade terminamos e esse aqui mas veja que é isso ele vivia acomodado o sacerdote é vivo ele vivia acomodado, o Senhor do Pai acomodado, sem ter se a verdade se tem que entrar, se tem que entrar aqui irmãos, não é que ela canta é no versículo tem que entrar no espiritual sono espiritual então se tem que entrar você está na Bíblia se não deram a Bíblia, se não deram a Bíblia, se não deram a Bíblia se não deram a Bíblia, se não deram a Bíblia se não deram a Bíblia foi o Pai aos 6 eu não quero nem saber ó você gerou meu irmão você vai quem gerou você você não quer saber eu que se vai ter assim assim vai ser não foi o Pai e o Pai o Pai do Pai 2 versículo 22 ao versículo 28 e foi o Pai Passí e em vez do Pai 3 versículo 28 É ali, risco e doce E o fim foi o caixa O fim foi o Cristo Vamos ver Se o mundo deve ser Sem ver o Cristo Vejamos O exemplo De uma verdadeira herança Voltada positivamente Para o fim Eu vou trazer aqui Aparentemente Nomes De homens Que souberam Trazer Legados para o mundo Primeiro lugar Trazer aqui Uma referência Um referencial Do homem de Deus Chamado Noé E a sua Noé Tudo da área O homem junto Viveu de uma época Perdida A linha de corrúmida Os outros Haviam Haviam se tornado Tão preparados De modo universal Que o Senhor Determinou Destruir Abraço Ação Ação Jéssica 26 Mocê Em meio A essa Descubrião Moral e Spiritual Noé Solomia Despiado Despiado quão difícil Jesus abençoe esse orgulho do Senhor não é exercer a disciplina a sua família segundo como é ele tratou com Deus um ambiente mal e perverso desde que não se tem uma mulher do trabalho é tão difícil eu vou trabalhar porque ele não quer mais suave ele não quer mais suave só com o santuário mas o óleo não se mistura com água se você pegar a água e dar o óleo o óleo sobe e a água é essa mas já tem pessoas hoje que já preferem realmente se misturar perder a punição e perder os danos para agradar a água mas não é muito diferente na época mais difícil mais perfeita a vida diz que ele foi mandado diz é o homem do altar o homem do altar se pode oferir essas expressões de Jesus capítulo 8 e o versículo de 1 a vida diz a vida diz é fundamental obedecer quando foi em uma tarefa que fez Gênesis 614-22 a vida diz assim fez com a época com a de tudo que Deus mandou assim fez então é que só com a vida obedecer a diretriz de Deus terceiro fé pela fé trabalhou para salvar Jesus pela fé trabalhou para a salvação da sua família em Reis capítulo 11 versículo de 1 versículo é esse versículo é esse versículo é de Deus 11 e versículo de 1 versículo 7 pelo escrito texto e ele é linda para nós 11 versículo 7 do livro dos de Deus diz assim então nós e pela fé no ré divina e amizade das coisas que ainda se não via ao demor temeu e faz a maçã da sua guia preparou a arma pelo qual o demor que tem lugar o mundo e foi feito em meio na desliza quem é segundo segundo a fé vamos dizer ali conclusão diante dos esforços que é todo nós tem um menor e responsabilidade para viver não só para os novos filhos como também as gestas futuras salvos de atentos e você poder caro espiritual que fortalece que ele viva e transforma a vida na gloria de Deus portanto é convite os pais a tesourar aí para os filhos como está sempre se consolido 12 a 12 porque não deve espir tesourar para os pais mas os pais para os filhos se você entender diga amém caro falo que eu vou deixar bem para os filhos não faz mal aí existe meu pai ele morreu como geral para mim depois que morreu eu trabalhei não tem nada não foi se eu aqui hoje não deixarei meus filhos totalmente desamparados tem uma coisa então pai não deve dizer eu não tive nada também eu sinto que vai ter nada que eu puder também só diz que agora não é o passo que eu penso se eu posso deixar algo dentro do fazer tanto espiritual tem bom também manter espero que eu tenha sido bem hoje aqui nesta noite dentro desse dessa infecção que eu objejei nesta noite que eu lhe para a minha família este pegar espiritual esta forma este poder do pai e mãe que eles possam se despregar de nós ainda que tenha lugar não é o que a vida diz ensina a criar o seu caminho e entender olhar porque quando ele crescer não se despregar ele vai lá fora para dizer que eu conheço a verdade que eu conheço o caminho amém aqui a casa de nosso Senhor Jesus Cristo o amor de Deus nosso pai a comunhão e as consolações o devido de Cristo Santo seja o povo de Deus hoje maravilhoso sempre amém Amém de Deus